Forro de gesso ou PVC? Pensando sempre em ajudar você a obter mais conhecimento, eu separei aqui nesse vídeo as principais vantagens e desvantagens desses dois tipos de forro, gesso e PVC. Então ó, já vai se inscrevendo aí no nosso canal, ativando o sininho de notificação e também já clicando no botão de curtir, porque hoje o conteúdo tá show de bola. Bom galera, o forro em gesso é o acabamento que valoriza o ambiente, deixando o teto liso e super sofisticado, além de ter as opções de decorações como sancas, rasgo de luz, ilha, entre outros. No gesso você vai encontrar dois tipos, o forro tradicional que é feito em plaquinhas de gesso 60x60 e o forro em drywall, que também é conhecido como forro acartonado. As principais vantagens do forro em gesso são as seguintes, iluminação embutida indireta ou focal, isolamento termoacústico quando usamos o drywall e além de proporcionar vários tipos de formato, ou seja, estilo de decorações diferenciados. A grande desvantagem do gesso no meu ponto de vista é justamente em contato com a água, umidade e infiltrações. Mas se você pretende fazer algum tipo de forro na sua casa, esses problemas aí não devem existir. Já o forro em PVC é uma boa opção para você que procura um produto mais barato, leve e rápido. As principais vantagens do forro em PVC é justamente a sua resistência em relação à água, por ser também mais leve e barato do que o gesso. E principalmente a sua durabilidade, que pode passar aí mais de 30 anos. Já as suas desvantagens são as seguintes. Primeiro é a estética que o forro em PVC tem. Aquele design listrado que muitas pessoas não gostam. Baixo isolamento. Apesar da instalação ser muito prática, o forro em PVC tem baixa capacidade de isolamento térmico e acústico, sendo necessário utilizar outros materiais como lã mineral para obter esse resultado. E também baixa resistência ao fogo. Por isso, não é recomendado para ambientes com alta temperatura, pois pode deformar o seu forro em PVC. Bom, agora você já sabe as principais diferenças entre esses dois tipos de forro. e tenho certeza que você vai escolher o melhor tipo aí para a sua casa. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí aquele like para a gente. E se tem mais alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá certo? Um forte abraço e até o próximo vídeo.